Se você tá em busca de uma pistola de pintura boa, barata e bonita, que não fala mal de ninguém, que faz um serviço extremamente profissional e se você ainda quiser uma opinião de uma pessoa que não tem rabo preso com nenhum fabricante, não tá querendo vender nenhuma pistola eu prometo, falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade nesse vídeo pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo ficar sabendo sobre esse pistola de pintura com a maior realeza real de toda a realidade como eu, sou símbolo da ajuda em pessoa, é nesse vídeo mesmo que eu vou te ensinar mesmo tudo sobre pistola de pintura e você vai ficar sabendo qual é a melhor pistola se você ainda não tem nenhuma pistolinha na sua vida se você tá querendo uma pistola e você tá desesperado pra saber se essa pistola é barata, se essa é cara, meu Deus do céu qual que é a diferença dessas pistolas de pintura automobilística? Pois é isso, meu amigo, que eu vou te passar neste vídeo E se você tem um carro na garagem da sua casa, tá precisando de uma pintura ou de polimento você não tem condições pra você pagar um profissional pra fazer e no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo eu vou deixar um treinamento que mesmo você sem experiência nenhuma, você vai virar um especialista na área da pintura automobilística e polimento também Oi! Se você ainda não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo Eu sou o carro, pintura automobilística, paro, paro Bang, 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 bang 2170, não, alguma coisa errada não está certo E as duas saem o mesmo líquido, rapaz, ó Ah, mas essa aqui sai mais uniforme Essa aqui sai mais rajadão Antes de você escolher qual pistola de pintura você precisa você precisa entender pra que serve a pistola de pintura E a pistola de pintura nada mais, nada menos é pra transferir um produto pra superfície que vai receber a re-pintura Tá, eu sei que você já entendeu Pra esse negócio ficar mais fácil ainda, vamos agora pra mesa da fama Quem usa mesa da fama não toma brama Meu amigo, dá uma olhada Isso aqui é alguns produtos de pintura A gente tá falando dos produtos básicos Ou seja, a gente tá falando dos produtos mais comuns que você vai usar na pintura automotiva A gente tá falando do preto fosco vinílico Tamo falando do ash primer Tamo falando do primer Ou propaganda miserável da Sherwilla Tamo falando da tinta E tamo falando do verniz Esse daqui eu não vou mostrar não pra não fazer a propaganda da Max Hubber Pronto, nem da Max Hubber nem da Sherwilla E quando você vê esses produtos Esses produtos precisam de diluir Porque esses produtos, vem uns produtos aqui Um pouco mais grosso Exceto essas duas crianças aqui E essa criança também Mas quando fala de primer e de verniz A gente precisa fazer a diluição, a catálise A catálise é responsável pra secar todos esses produtos Senão não vai secar no carro E a diluição é pra afinar todos esses produtos Pra esse produto chegar bonito Aonde? Ali, mano Na superfície que você vai fazer a pintura Nó cego Menina, eu tava falando aqui pra vocês sobre a aplicação aqui E terminou que o dono veio pegar de 0 a 10 Quanto? 20, mano Eita, 20 Aí, agora o carro vai embora Vai continuar a explicação no outro carro agora É nóis Eu tava acostumado com o carro Já foi agora, ó E o que vai fazer a total diferença Dá uma olhada aqui nesses produtos Vamos abrir os produtos Pra você entender Porque você precisa de Da pistola de pintura Tem um monte de trem referente a bico e tudo mais Cada produto desse aqui, ó É uma densidade Calma, meu grande amigo Mas o que é densidade? É a grossura do produto aqui Ó como que é esse aqui, tá vendo? O verniz É um produto razoavelmente fino Agora vamos ver Uma tinta poliéster, ó Olha aí Também não é um produto grosso É um produto fino Agora vamos ver o primer Ó, esse primer tá tempo aqui na oficina, tá? Mas olha aqui já Você já vê que é um produto mais denso Eu vou mexer um pouco aqui Pra misturar a resina No primer E olha como o primer É um produto mais denso Vendo? Mais denso, mais grosso Parecendo um creme de milho verde, ó Parece um mingau de fubá do brabo E pra isso, meu amigo Você precisa de uma combinação perfeita Entre o produto que você tá usando E a pistola Ô, Cal E onde que entra aí Cada produto pra cada sua pistola? Como que é que você faz esse trem? Lembrando que Você vai diluir o produto Vai catalisar o produto Depois, uma coisa que é alinhado com pistola É isso aqui, meu amigo A famosa peneirinha Quando você fala de pistola Já fala da peneirinha Que isso daqui, aqui É... Não pode ficar sem E nós estamos com a pistola Valco Slim 1.3 O valor dessa pistola Deve estar de R$1.600 a R$2.000 R$1.400 a R$2.000 Depende de onde você vai comprar E dependendo do produto Que você vai usar Você vai usar em cada pistola Mas na verdade Ô, Cal A marca influencia Calma que a gente já vai chegar na marca Vamos falar primeiro do bico da pistola E se você não sabe O bico da pistola É um conjunto de capa A capa do bico O bico E a agulha Essa aqui é a capa do bico Essa daqui é o bico E você retirando aqui, ó E essa daqui é a agulha É o kit que é 1.3 Que é agulha A capa da bicola E o famoso bico da pistola também Esse daqui é um bico 1.3 Essa daqui Já é bico 1.4 Agora vamos pegar aqui O carril da pistola da fama Vamos lá Então pra você entender De acordo a viscosidade de cada produto Você vai usar um tipo de pistola diferente Quer ver o exemplo? O primer é um produto mais viscoso Ô, Cal A pistola 1.4 vai funcionar? Lógico que vai Você pode fazer aplicação Se você não tiver nenhuma pistola Só com a pistola 1.4 Zé Fini Mas de repente Se você tiver opção Você pode vir com a pistola Com bico 1.8 O ideal é uma pistola de bico 1.7 1.8 ou 2.0 Porque o primer Ele é um produto Que ele serve pra enchimento Então, ou seja Tem um defeitinho aqui Você aplicou um pouco de massa poliéster Ou essa peça que não tá muito legal Você vai fazer uma aplicação do primer Que vai dar enchimento Ô, Cacau Mas o que é o enchimento? É espessura Você vai aplicar o primer O primer é mais grosso Depois ele vai secando E ele vai expandindo Sendo assim E vai ficar um produto mais grosso Ideal pro primer É uma pistola com bico 1.7 1.8 ou 2.0 Mas calma Que você pode também Fazer aplicação Com a pistola do bico 1.4 Agora o verniz É um produto Que você precisa ter mais controle Na hora da aplicação Se você ver O verniz Ele é mais denso Do que a tinta poliéster Mas mesmo assim A gente aplica o verniz Com a pistola com bico 1.3 Que no caso A gente já falou Sobre essa slim Essa Itaúco É bico 1.3 também Tem essas pistolas baratinhas Que vem com bico 1.2 1.5 E 2.0 Essa aqui é uma pistola Linha hobby Mas você pode fazer A aplicação de todo produto Ah vou aplicar um primer Vai com bico 1.8 Ou 2.0 Que é o bico que vem nela Agora eu não estou lembrado Muito bem Você também vai poder Fazer aplicação Da tinta poliéster Com bico 1.2 O verniz com bico 1.2 Lembrando Quanto menor o número Do bico Você vai aumentar mais A vazão do produto Vai deixar a vazão do produto Saindo mais Mais produto E você vai precisar Aplicar demão Mais caprichada Um exemplo Você vai aplicar o verniz Com a pistola bico 1.2 Mano 3 demãozinhas de verniz É o suficiente Você tem que tomar cuidado Para não ir pouco produto Na superfície Mas se você aplicar Demão generosa E mais demão Você vai conseguir Obter aí O micros Que cada fabricante Indica você fazer a aplicação E quando a gente fala De bico Meu amigo Tem um aerógrafo também O bico já é 0.3 Mano A gente já está falando De um bico bem fininho E para quem gosta De fazer aplicação em moto Você também pode usar Essas pistolas convencional Mas moto Como é pequena Essa daqui É uma pistola com bico 0.8 Que já é uma pistola Da P10 Ô Carl meu amigo Você que sempre já fez Várias pinturas Você já usou Pistola barata Pistola meio barata Pistola baratona Pistola média barata Uma pistola cara Uma pistola caríssima Pistola virada pet Sei que Ô Carl Você que é um especialista Em pistola Meu amigo Vai Fala pra mim Bebê Qual que é a diferença Dessas pistolas Quando a gente fala De uma pistola cara Uma pistola barata A primeira coisa Que você tem que se atentar Não é sobre a marca Da pistola Primeiro Você tem que se atentar Aos bico da pistola Que isso sim Vai fazer diferença Na hora da aplicação Do produto Outra coisa É o consumo de ar Da pistola Que tem muitos vídeos Já no canal Falando sobre consumo De ar da pistola E o compressor ideal Mas a intenção Desse vídeo É a gente falar Sobre as pistolas A diferença De uma pistola barata E de uma pistola cara Eu posso falar a verdade Pra vocês Não Na real mesmo Na boa Eu quero ver um profissional Só um Que depois da pintura finalizada Ele vai olhar assim E vai falar Ó Esse carro foi pintado Com a Deville Mas não fala Mais nem a pau Antes de fazer a aplicação Todo profissional fala Ai o bom é fulano de tal O bom é a pistola Fulano de tal Depois da onça morta Meu amigo Eu quero ver um filho de Deus Ficar falando qual marca da pistola Em diferença do acabamento Você pega uma pistola barata Uma pistola cara A mesma pessoa Faz a mesma aplicação Eu quero ver um filho de Deus Que vai chegar E vai falar assim Ah essa daqui Foi pintada com a pistola tal E essa tal Não fala Porque na verdade 95% do acabamento Que vai ficar Não vai ser a pistola Mas sim o profissional Se você tem técnica Pra você fazer uma boa aplicação De verniz De primer De tinta polié Seja lá o que for Aqui no canal tem vídeo De bombinha de veneno Tem de pincel Tem de pistola barata Tem de pistola cara E na boa Depois que eu olho O resultado final Fica tudo a mesma coisa Menos de rolinho Que aí não tem como Na verdade O que vai fazer A grande diferença Dessas pistolas É um trem chamado Taxa de transferência É isso aí meu amigo A pistola vai ajudar No acabamento Vai ajudar no acabamento Vai ter pistola Se você trabalha o dia inteiro Aí você pega o Italko E você pega Uma Valco Sli Maninho Você vai ver a diferença No peso Quando você pegar o trem Aqui Você vai ver que uma É mais pesada Que a outra Essa aqui É menos pesada Que essa Isso no dia a dia Imagina você fazendo aqui Uma pintura Você pinta 10 carros no dia 6 carros no dia Que é o nosso amigo Que fica na cabine Meu amigo O dia inteiro Você tem uma pistola Na mão Cheia de tinta Fazendo a pintura Aqui Cansa mesmo Cansa mesmo Então Uma das diferenças É o peso Agora se você Eu não tenho rabo preso Com nenhum fabricante mesmo Se você vai pintar Um carro Dois carros Três carros No mês Ou 10 carros no mês Não vai fazer diferença não Eu falo referente ao peso Agora sim O que vai fazer a total diferença Tanto nessas duas pistolas Em outras pistolas É um trem chamado Taxa de transferência Que é A quantidade de produto Que você coloca aqui Um exemplo Você colocou aqui 500ml de produto Quantas dessas ml Vai chegar na peça E quantas dessas ml Vai ficar no ar Essa pistola aqui A taxa de transferência Dela é 80% Ou seja Se você seguir A orientação do fabricante Da forma que o fabricante Fala Você respeitando A pressão do trabalho Que cada fabricante Vai especificar No rótulo do manual Desse trem Se você colocar 100ml aqui Pra você entender 80ml vai chegar na peça 20ml vai ficar no ar Mas isso se você Abusar na pressão De trabalho Com certeza Vai gastar muito mais Agora quando a gente Pega essas pistolas Baratinhas mesmo Aqui ó Na verdade mano Essas pistolas baratinhas São tudo vindo da China Normalmente Um monte dessas pistolas Só troca marca O fabricante é o mesmo Agora como você pega A Valco Sli Ó Italiana E as pistolas É a mesma coisa Tem a linha Tem a primeira linha Tem a segunda linha Tem a linha Premium Plus É tanto prêmio Rapaz Eu vou falar pra você Não é só linha de pistola Tem várias linhas Então dá uma consultada Na hora que você vai Comprar uma pistola Se você quiser Uma pistola cara Mas lembrando Normalmente Quanto mais a pistola Mais cara Vai mudar a tecnologia Que nem os fabricantes Fala Ah porque o bico Dessa aqui é fulano de tal A capa do bico A furação é fulano de tal Mano Pega duas peças Coloca uma do lado da outra E vai fazer a aplicação Depois você compara Agora se a gente falar Da taxa de transferência Que é o tanto Que a pistola economiza Aí quer ver um jeito bom De você comprar uma pistola boa Pra você escolher uma pistola boa Você é um cara Que tá pintando muito carro Todo mês Você tá pintando vários carros Vários carros Aí você pega uma pistola barata Que eu também não vou ficar Citando nenhuma das marcas aqui não Você pega uma pistola barata Normalmente Depois de um ano Imagina um monte de produto Que você desperdiçou Você desperdiçou produto Pra mais de merda Porque a pistola Consume mais produto Então era mais facilzinho Você compra uma pistola mais cara Que vai economizar mais tinta Principalmente Você começa a pintar Uma tinta cara Uns vermelho Ré caro Uns dourado Ré caro Uns verdizão Ré caro Mano Aí você Comprou uma pistola Mais barata Mas você tá pegando O seu dinheiro E jogando no mato Porque se você Tivesse uma pistola Mais cara Mais econômica Você vai Rapaz Você vai gastar Muito menos Com produto Pistola LX5 Pistola PDR Que são pistola barata São pistola muito boa Tem um 10 V8 Brasil Também Que são muito boa Só dá uma olhada No consumo da pistola Consumo de ar E a taxa de transferência Que uma dessas Da China nem fala Agora aqui uma pistola média Que não tá Nem muito caro Nem muito barato Vai aqui MP4 PDR Essa aqui é a linha Hobby da Braba Essa aqui é PDR Pro 500 Essa aqui eu não indico não Mas você consegue Fazer um serviço top Mas eu tô falando Já uma pistola Essa aqui é nível Hobby Essas aqui já são profissional Essas pistolas aqui Tem LX5 Tem PDR Tem MP4 Tem V8 Brasil Que são pistola vindo da China São pistola barata Vai fazer um serviço muito bom Agora se você quiser uma pistola mediana Que não é nem cara nem barato Tem aqui ó Tem aqui ó Italko Tá em média Eu acho de R$800 Essa pistola R$600 R$800 R$850 Ó Essa Italko aqui ó A Shine Mais conhecida pelos ídolos Como o Sheen A Italko Italko Gloss Tem a The Wilds Start Line É não É Start Line Start Start Line Start Line É uma pistola muito boa também Só que é uma pistola Que já não é A topíssima E nem a baratíssima Tá ali mais ou menos No meio E tem essa aqui ó A The Wilds Tem essa aqui Valkus 1.3 Essa pistola aqui É uma pistola mais forte Se você dá uma olhada nela Ela é mais forte Você vê que ela aguenta o baque Aguenta a pressão Essa aqui é uma pistola boa Só que é uma pistola mais frágil Olha aqui O gatilhinho dela já é de plástico Essa parte da capa de bico Já é de plástico O Zoring dela Aqui dentro dela É mais sensível Você não pode ficar deixando Diluente aqui dentro Parado É bom você limpar tudinho Tirar todo o diluente Essa daqui Eu já deixo já um bocadinho De diluente nela Que essa aqui é uma pistola Que aguenta o baque mesmo Essa aqui você pode usar E ela não é uma pistola delicada Entendeu meu amigo E é isso que vai fazer A total diferença aí Na hora de você efetuar um serviço Resumindo É tudo a mesma coisa Não é a mesma coisa O acabamento vai ser Mais ou menos semelhante Mas a taxa de transferência E o peso Já vai dar uma diferença Muito grande Tanto no resultado Do seu serviço Porque se você ficar todo dia Trabalhando com a pistola Muito pesada Muito pesada Vai chegar uma hora Que você vai cansar E aí sua produtividade Vai cair E aí pode ser Que o acabamento Não fica bom Mas o acabamento Não muda muito De uma pra outra não Eu costumo dizer Que 95% Vai mandar da técnica Que você está usando Para fazer uma boa aplicação Principalmente no verniz E se esse vídeo te ajudou Você não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pega esse seu dedo Seu benigno E ficar no like Tamo junto Forte abraço E ao que Brasil? Ai meu Deus do céu É nóis bebê Tchau 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 Tchau